Não sou eu que ainda terminei Deu o que? Doze? Tem doze minutos agora Vermelho bola, vermelho bola Vamos lá, Cafu contra o Comandante do Ombro Lá vai, Helder Granja, Robert passou para Helder Granja, Helder Granja vai, o João dos Bostos está voltando ao vivo Olha o gol, Helder Granja, gol! Gol! O golaço! Helder Granja! Helder Granja, o golaço! Sensacional o gol do Helder Granja! Vamos lá, minha gente, aí, ô, você vê esse gol do Helder Granja? Pelo gol, bem trabalhado Traga o time de camisa branca, pode empatar o jogo, ou o time vermelho vai? Com certeza pode Tem capacidade, e o time de vermelho já sentiu o gol sofrido, hein? Ó, o time branco fez jogada em equipe, né? O vermelho fez jogada individual no primeiro gol É, é verdade No primeiro gol foi do... Luiz Van Córdoba Luiz Van Córdoba, e o segundo... O Cavu chutou e o goleiro deu aquela... O goleiro coit... Isso, isso, voltou sorte para ele Vamos lá, minha gente, ó, o Cavu perrou A bola é mústia! Souza! Fael E o Túlio Maravilha está jogando É o show do esporte, Túlio Maravilha, o veterano no pé Aí o craque, o veterano, experiente, Robert O craque, veterano também é Alde Granja, experiente Alde Granja Vez o lançamento para o branco, não deu! Foi muito forte Foi muito forte, Ozil? Muito forte Mas dava para o branco, tem para o lado ali É, para parar, Robert? Tem 14 E o Robert, Alde Granja Parou? E continua? Então... E continua? O Alde Granja e o Cavu, um bateu no outro O Cavu não O Cavu está em pé O Túlio Eu acho que foi o Túlio Alde Granja chutou o Túlio O Túlio chutou o Túlio O Túlio chutou o Túlio O time dele ganhar o jogo e fica tranquilo Vamos lá, galera, voltando com o show do esporte O levantamento Escanteio, galera Vamos lá, 20 minutos e 40 Levantamento Levantamento Cuidado Show do esporte voltando ao vivo Leandro Damião só jogando Veio o perigo Acordo Show O Túlio chutou o Túlio maravilha e não deu Show de meta Falta menos de 4 minutos Falta menos de 4 minutos 16, Cavu Tem 16 Levantamento Quem é que vai? Olha o Molle É o Molle Ai, Doni Pá, é o... Quase fez o gol O Doni também Olha o Robert A falta, né? O Ivan Cordo a derrubou Tem 16 minutos Tem 16 minutos Ai, demora a tocar a bola o Túlio Comandante do Ongar Tá perto do final do jogo Túlio maravilha recebeu 2 para o vermelho e 1 para o camiseta branca Chayde Aí Aldegranja Será que vai tentar empate para carregar Robert? Aí o Túlio volante ganhou Túlio volante aí cansado Olha o Aldegranja ganhou Vai cruzar na área Aldegranja Já Elano ganhou Não deixou Aldegranja Chutar E o... Ivan Cordo Bota o Cabu Guerreiro Cabu Guerreiro Vai para cima Capitão do Pena contra Robert Robert não... Robert! Foi bem Foi bem Robert Lateral Souza vai fazer a cumpridação da lateral Fez o levantamento Sai com o gol Mas sai para fora Tem 17 O goleiro Doni está jogando Olha Aldegranja Branco Será que o branco vai empatar? Branco passou para Aldegranja Aldegranja vai Olha o branco Carrega Aldegranja caiu Pediu Pauta Robert segurou Túlio maravilha Wander Carioca Nossa Horrível Muito ruim Muito ruim Vamos lá minha gente O Souza está jogando Elano Cafu Aí também Segurou Salvou Salvou a bola do Cafu Da jogada do gol Fael O gol! Errou! Robert o veterano Wander Carioca No pé Branco Tetracampeão Branco Agora está jogando na meia direita o branco Aldegranja Aldegranja está de volante Está carregando com Está carregando com Está carregando do jeito que põe o João de Granja Ganha o lateral O Faiel E o Juiz O Juiz O Juiz marcou o lateral O Juiz marcou o lateral Souza Souza Cafu Capitão do Penta Túlio E o Souza O Souza recebeu de novo Souza Agora sim o Túlio Agora sim o Túlio Cruza! Tony! Primeiro gol foi o Delano No segundo O Cafu chutou O goleiro Botou para dentro Túlio Maravilha O Robert está desesperado Túlio Maravilha Branco Comandante Duga Aldegranja pediu desesperado ali Aldegranja Aldegranja Não deu O que? Calma Quando der 20 eu aviso Estou de olho direto Olha a jogada contra-ataque Lá vai o Ivan Córdoba No pé do Faiel No pé do Zondeu Juiz Dentro ou fora Fala com ele que é dentro ou fora Dentro ou fora Dentro ou fora Dentro ou fora Valder Carioca Túlio Maravilha Contra o Faiel O Robert Atrasou para o Scheid Com ele bota a voga não chora Vai ter que chutar Não tem opção Vai ter que chutar Wander Carioca Meu Deus Ele reclama Ele reclamou Que o Cafu perdeu a bola E o Cafu agradece Gol Será que vai sair? Gol do Cafu Gol do Cafu É gol Cafu Cafu Guerreiro Mais um gol Do Capitão do Penta Cafu Capitão do Penta Cafu Guerreiro O Show do Esporte Volta em instante Com os Artistas Voltamos já Voltamos já Voltamos já Tchau 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 Tchau